Olá pessoal, beleza? Tudo bem? E aí, como é que foi aí essa virada de ano para vocês aí? Então hoje dia 2 do 1 de 2020, sejam todos bem-vindos a 2020, começando agora já com novos vídeos aqui. Para vocês para mim começar bem também em 2020, eu estou trazendo para vocês nem é 5 nem 7, são 10 aplicativos bem bacanas, são 10 aplicativos que você precisa ter no seu celular, tá bom? Para começar bem o ano, já quero estar deixando um vídeo bem top, bem legal para vocês. Já quero avisar que estou preparando vários vídeos bem legais, os próximos vídeos também são muito bacanas e com certeza vai ajudar você. Então se você ainda não é inscrito, é novo, que está assistindo esse vídeo já se inscreve aí para acompanhar os próximos vídeos que vão estar vindo aí e claro, ative as notificações e deixe seu like que o YouTube notifica as pessoas que deixam seu like, entendendo que você tem interesse nesses vídeos e gosta desse tipo de artigo e envia para vocês esses vídeos, beleza? Vamos lá então para o meu celular para me mostrar para vocês quais são então os 10 aplicativos legais que você precisa ter no seu celular. Então pessoal, aqui no meu celular, já quero mostrar para vocês aqui, vou começar aqui com aplicativos de frase porque muitas pessoas hoje em dia mandam, fazem postagens, stories, feed ou qualquer coisa aí, Facebook, Instagram e utilizam frases bacanas aí para mandar aí, criar seus posts bem legais. Então esse é o primeiro aplicativo, frases, é muito legal. Olha só, clicou nele. Todos os aplicativos que eu vou mostrar para vocês eu já abri ele, então às vezes quando é a primeira vez que você vai abrir ele vai pedir algumas coisinhas ali para configurar e tal, talvez, mas eles são tudo bem simplesinho. Então aqui são frases pessoal, frases bem bacanas que você pode estar colocando aqui, automaticamente já vem por novo. Você pode colocar como as mais populares aqui ou as aleatórias, olha só, já muda, né? E as populares e as novas. Aqui do lado também, os três disquinhos, você pode escolher com as que estão na minha galeria, no caso eu nem vou clicar porque não tem nenhuma salva ainda, né? O aplicativo é novo. Então aqui você tem as categorias do quais você deseja pegar frases. Então tem um monte aqui, um monte, que é de bom dia, que é o mais uso, né? Então assim, clicou aqui, clicou em cima, aqui do lado, aqui ou no ladinho ali para compartilhar e você escolhe onde que você quer compartilhar, em qual rede social. Beleza? Bem tranquilo então. Vamos para o segundo. O segundo aplicativo é Status. Olha só, agora ninguém mais tem problema de ficar sem Status, tanto no WhatsApp quanto em outras redes sociais. Status prontos, tá? Vou estar deixando esse nome de cada aplicativo, vou estar deixando na descrição do vídeo também. Você acessa lá na descrição do vídeo, se você não conseguiu pegar o nome aqui no vídeo, vai estar lá na descrição, tá ok? Então aqui, ó, frases. Você tem as frases, né? Normal, que você pode estar copiando essas frases aqui. O máximo desse aplicativo é que você pode pegar as frases aqui, ó, copiar. Clicou em copiar aqui, você pode clicar em imagem, né? Você pode estar clicando em imagem, você pode estar mudando a cor, a cor do fundo. Olha só, então vamos pegar aqui, ó. Mudei a cor do fundo. Você pode mudar a cor do texto, deixando maior, né? Ou normal. Você pode também estar pegando uma foto e colocando uma foto sua, uma foto qualquer aí, então, né? Você pode estar pegando qualquer imagem aí, ó. Vou pegar aquela que eu tinha, que estava usando aqui. Você pode estar colocando aqui, só para mim dar como exemplo, né? Não fechou legal. Mas é só para mostrar que você pode estar colocando uma imagem. Pode colocar uma imagem sua ali, né? Deixa eu ver aqui. Tem uma foto aqui, ó. Por exemplo, só para mostrar, né? Olha só. Então fica aqui, ó. Fica bem bacana, pessoal, com um textozinho. E aí, você só clica aqui em cima para compartilhar nas redes que você deseja. Beleza? E também aqui, ó, voltando, né? Até as... Aqui voltando, pessoal, temos imagens também. Vocês têm as imagens também. Imagens prontas aqui, então, né? É uma imagem do dia, tá? Então aqui é uma imagem do dia que ele vai ter... Fornecer. E do lado, as categorias também. Também tem categorias. Então aqui, você pode pegar aqui uma categoria aí que você desejar. Aí, ó. Aqui tem vários daí, né? Então, esse aplicativo aqui, então, é top, pessoal. É muito, muito, muito legal mesmo. Tá? Você pode estar usando ele para tudo. O mais massa dele mesmo, mais legal mesmo dele, é que você pode clicar aqui em frases, né? Aleatório, escolher uma frase que você quer para criar um post bem legal. Copiou a imagem aqui, o textinho, e você depois vai lá e coloca uma imagem sua de fundo. Isso é muito bacana. Show de bola, então, né, pessoal? O aplicativo, então, aqui é status prontos, tá bom? Vou estar deixando na descrição do vídeo. Próximo é de transições. Sabe aqueles vídeos que você quer colocar uma transição embaixo, uma legenda quando você está falando? Por exemplo, eu estou falando o videozinho agora aqui. Eu vou ligar ele aqui, por exemplo. E eu estou querendo gravar aqui, por exemplo. Olha só. Não é possível usar meu telefone porque outra vai prestar os... Ah, tá. Como eu estou gravando o vídeo, pessoal, então, aqui eu estou gravando esse vídeo, então, ele não permite que eu use. Ele não consegue pegar a minha voz. Mas se eu estivesse gravando, por exemplo, o que eu posso fazer é gravar meu vídeo com a minha câmera que eu estou gravando agora, né? E eu colocar aqui, ligar o meu celular, colocar aqui do lado. E tudo que eu vou falando, ele vai gravando aqui embaixo. E aí, depois, claro, eu posso configurar. Pegar ele lá no meu... Eu utilizo o Filmora para fazer as edições. E lá na edição, eu pego o textinho e coloco embaixo lá. E tudo no vídeo como eu vou estar falando, vai estar legendado embaixo. Legal? Então, esse aqui só não deu para mostrar agora para vocês porque eu estou gravando no celular. Está mostrando o aplicativo pelo celular aqui e gravando na tela com a câmera. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Mas Transição é muito bacana esse aplicativo, tá? O Morave... Mova, desculpe, Clips. Ele é um aplicativo de edição, vídeos, tanto quanto foto e vídeo. Então, você pode clicar aqui, você vai escolher os vídeos. Então, você escolhe o vídeozinho que você deseja aqui, né? Você dá um startzinho ali e depois você edita da forma que você quer. Você escolhe aqui, ó... Como que você deseja ele, né? O tamanho para configurar. Se é para stories, se é para feed, para as redes sociais, né? Vertical aqui, né? Tudo mais. Você escolhe como que é. Então, escolhi essa aqui, por exemplo, e depois você vai dar um play aqui, vai ajustando como que é. A voz pode tirar, pode colocar efeitos. Muito bacana, tá bom? Ligações. Beleza. Já que eu recebi uma ligação aqui, ó... De... Eu vou estar... Na outra semana, eu vou estar mostrando um aplicativo. Como que você faz para não estar mais recebendo ligações de telemarketing. Telemarketing ou banco, tá bom? Já aproveitei que recebi a ligação nesse exato momento aqui para falar para vocês que no próximo vai ter um vídeo que eu vou estar fazendo. Então, se inscreve no canal que eu vou estar falando, mostrando para vocês como é que isso se faz para não receber mais ligações indesejadas. Beleza? Então, tá bom. Então, o videozinho... Esse aplicativo é muito bacana para a edição com fotos e vídeos. Vamos para o próximo, então. Vamos para o próximo, se não me ligarem mais, né? Então, agora o social. Aqui, ó. Esse é um aplicativo para você criar post. Vamos abrir ele aqui. Nós estávamos no aplicativo para criar edição, fazer edição e criação de vídeos com fotos ou vídeo. Então, agora vamos entrar nesse daqui. Social Media Video. Aqui você pode pegar... Aqui ele já vem pronto, pessoal. Ele já vem prontinho aqui as artesinhas para você editar. Então, por exemplo, eu quero pegar essa daqui. Gostei dela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em Edit e vou simplesmente mudar as coisas que eu desejo mudar, né? Você vai clicar em cima. Abriu aqui agora. Então, só tem animações no videozinho. Isso aqui, ó. Tem uma imagenzinha. Você pode clicar aqui e escrever o que tu quer. Eu quero mudar essa parte aqui. Eu quero mudar essas coisinhas aqui, ó. Ah, ele só deixa eu mudar. Ele só deixa eu mudar aqui. O rotativo da zoom, a cor, a fonte. Mas você pode mudar todas as escritas. E aproveitar as animações desse formato. Também é bem legal. Então, esse também é um outro aplicativo. Você pode adicionar imagem, mudar texto, adicionar um vídeo. Você pode substituir. Então, adiciona outro vídeo. Então, é um aplicativo bem bacana para você usar da tua criatividade e criar uma arte bem bacana para utilizar nas suas redes sociais. Eu vou dando uma resumida de cada aplicativo, pessoal. Mas depois eu vou estar deixando, como eu falei, o nome na descrição do vídeo para que vocês baixem e testem, usem, brinquem com esse aplicativo do jeito que vocês acharem melhor. Tá bom? Se não, até porque o vídeo vai ficar muito longo. Flyer. Vamos para o próximo. Aqui que também é de criação, tá? Flyer Maker, que também cria artes. Então, também é legal. É do mesmo estilo que aquele, mas é uma outra, mais uma nova opção. Mais uma opção também para você. Se não encontrar um, vai estar achando esse daqui para te estar baixando. Então, olha aqui. Aqui ele dá para você, aquele lá, desculpa que eu esqueci de falar, ele mostra as redes sociais aqui em cima. Esse aqui vem por trabalhos, funções, fitness. Então, você escolhe aqui, por exemplo, eu escolhi fashion. Então, ele vai, ó, aqui é tudo roupas. Então, você pode escolher aqui, por exemplo, essa primeira aqui, clica em cima. Fechar aqui. Você clica em edit também para editar a imagem. E aí você pode começar a alterar aí, né, pessoal? Brincar aqui, pode mudar aqui, pode mudar tudo aqui, ó. Você tem todas essas funções para mexer, né? Aqui também adicionar uma imagem, textos. Só não pode adicionar vídeo, pelo que eu vi aqui. Então, nesse não dá para adicionar vídeo, tá? Não pode adicionar imagem, mudar o texto, as cores e tudo mais. Mas é uma outra opção também bem bacana para você usar a sua criatividade e criar artes bem legais para publicar nas suas redes sociais. Vamos para o próximo, então. O próximo, então. Esse aqui é legal porque ele tira o fundo da tua imagem, tá? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, da minha bebê, minha bebezinha querida. E eu vou aplicar aqui, ó. Eu vou dar um... Aqui, eu vou... Não preciso ele cortar, eu vou deixar só assim, a remoção de fundo ele faz automático. Olha aí, ó. Já removeu o fundo. Não faz completamente. E aí você tem que pegar, clicar no dedinho aqui e ir manualmente ali tirando aquele restinho de fundo que ficou. Mas é bem legal, né? Pode ver que aqui, ó. Ele faz sozinho, né? Vou pegar uma outra. Opa, já acabei fechando. Vou clicar aqui numa outra. Então, olha só aqui. Clica aqui. Automaticamente, ele já tira aqui o fundo. Ficou uns pedacinhos, mas bem legal. Então, vamos para o próximo aqui, que é o criador. É o criador de logo. Então, criar uma logo. Simples e fácil para você usar. Você vai escolher aqui, ó. Adicionar um texto. Vou colocar, por exemplo, esse daqui. Vou colocar o texto aqui em cima. Vou colocar meu nome mesmo. Aí você vem aqui na fonte. A cor aqui, no caso. Duas vezes. Vou aplicar adesivos. Não, adesivo eu não quero. Fundo. O fundo para brincar aqui, ó. Se você coloca aqui, ó. E escolher a mágica aqui, ó. Você vai brincar aqui, ó. Como você desejar. Olha aí que legal que ficou. Bem bacana. Então, esse é um outro aplicativo bem legal que você pode estar utilizando, que é para criar logo marca. Tá. Opa. Vamos fechar aqui. Vamos para o próximo aplicativo, que é de animação. Esse aqui é para também criar artes. Então, ele já vem meio que tudo pronto aqui, ó. Você pode escolher aqui também embaixo o que você deseja. Por aqui várias fotos, né, no caso. Três imagens. Você clica aqui e pode colocar a imagem que você desejar, né. Então, você volta. Você pode escolher o tipo de imagem que quer aqui. Você pode adicionar três imagens e editar o texto também. Fica bem legal também esse aplicativo aqui. Não é muito bom. Vamos para o próximo. O próximo. Esse aqui é muito legal. O Mojo. O Mojo é o aplicativo muito legal mesmo. Você pode mudar as imagens aqui, ó. Mas o que eu acho muito bacana é esse aqui que eu vou usar como exemplo. Você vai clicar aqui no lapisinho para mudar. Você escolhe aqui o tipo de música que você quer. Por exemplo, aqui, ó. Vamos deixar essa aqui. Aí você clica em texto. Aqui. Ah, não. Esse é pago. Então, a gente vai escolher aqui. Por exemplo, esse só para mostrar. E você vai alterar. Então, você pode mudar os textos aqui, ó. Você inscreva. 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 No. Meu. Canal. Por exemplo. E aí já vem até com a música e tudo. Aí você vai só clicar em salvar. E show de bola. Bom. Tem muito mais funcionalidades nesse aplicativo aqui que é muito show de bola. Muito legal. Mojo. É esse aplicativo aqui. Bom, pessoal. Então, foi aí dez aplicativos. Muito legal. Espero que vocês tenham gostado desses aplicativos aí. Se gostou, já deixa seu like. E já se inscreve para o próximo vídeo aí que vão vir aí que vão ser show de bola. Então, acompanha o meu canal. Se inscreve. Deixa seu like. E até o próximo vídeo na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.